Pessoal, essa daqui é a semana da árvore. Eu moro aqui nessa casa tem seis anos. Quando eu cheguei aqui não tinha uma árvore. Aí eu saí plantando. Esse daqui é um pé de jambu roxo, esse daqui é um pé de jabuticaba. Aqui é um pé de cacau que também já reproduziu muito cacau. Pé de jabuticaba não para não. Aqui o pé de tomate é eternamente. Aqui já está amadurecendo, aqui já vai ser a próxima. E o pé de pimenta também é a mesma coisa. Está cheinho. Aqui tem pé de amora e tem muito. Vem muita árvore. O pé de jambu e o pé de amora. Deixa eu ver se eu enxergo um outro para mostrar. Ali tem uma rolinha. Ali tem uma rolinha. Deixa eu procurar. Deixa eu ver se ele tem outro aqui. Tem mais um aí que eu estou ouvindo cantar, mas não estou achando ele. Eu acho que está muito por sol. Meu olho fica doendo. Achei. Mais um passarinhozinho que tem por aí. Eu vejo muito sanhaçu, sabiá e beijá-flor. Sobra muita comida para eles. O pé de cajú também tem um aqui, ó. Cheio de florzinha. O pé de jambu lá em cima. Ele é bem alto. Só o tronco dele é maior do que eu. Bem mais. O pé de cacau já está dando umas cacauzinhas. Cheio de flor aqui, ó. Quem tiver espaço, plante uma árvore em casa. Tchau. Eu sou o Guilherme, vim do mato. Se inscreva no meu canal e ative o sininho. Tchau.